Você era gerente de futebol do Cruzeiro, já tinha migrado do marketing para ser gerente de futebol. E aí, eu acho que no momento mais difícil, acho não, né? No momento mais difícil da história do clube por tudo que tinha acontecido. Como é que você descreve aquele momento no Cruzeiro, aquele momento que você estava lá dentro? É, foi um momento de muita confusão, né? Teve muita briga política, muita briga interna, é o oposto do que eu percebo hoje no América, né? Quando eu disse no começo da sólida estrutura administrativa, da solidez da estrutura também do departamento de futebol do clube, com processos bem definidos. Esse último ano da minha passagem no Cruzeiro era exatamente o contrário, né? Um ambiente político muito conturbado, ainda de uma eleição para presidente que aconteceu e ela não acabou. Ela foi se desdobrando durante todo o mandato do presidente Wagner, com muita turbulência. a parte administrativa do clube não conseguiu se organizar, embora tivesse trazido bons profissionais, né? Do mundo corporativo, o Marco Antônio Laje, o Divino, que era do Banco UMG. E ainda assim, a parte estrutural, a parte administrativa do clube, ela acabou não criando uma base sólida para que fosse construído ali todos os processos. E isso também acabou respingando no departamento de futebol. Então, um ambiente político conturbado, uma estrutura administrativa esfacelada, respinga no departamento de futebol e chegou no departamento de futebol, acaba dentro de campo também. E aí, combinou com o rebaixamento do clube. Então, uma série de fatores aí que deu como resultado, talvez é a página mais triste da história do clube, que foi o rebaixamento para a segunda divisão em 2020. Mas eu acho que a questão do Cruzeiro não dá para se apontar um problema apenas. Acho que o Cruzeiro teve um problema de conjuntura, um problema sistêmico e que quando uma coisa não funcionou bem, impactou em outra, em outra, em outra e culminou dentro de campo com as atuações não satisfatórias aí do time e, consequentemente, o insucesso no Campeonato Brasileiro de 2019. Fica à vontade para responder ou não? 19 não, desculpa, 2020. Em 2020, verdade. No contexto geral? Não, 2019. O rebaixamento é 2019, exatamente. Série B, 20, 21, 22. No contexto geral, você acha, por tudo que você falou, né? Briga política, bastidores tumultuados, né? Você acha que houve má-fé ou má-gestão? Ah, é difícil falar, né? Má-gestão, com certeza. Má-fé, eu tenho minha opinião, mas é só uma opinião, mas a questão aí, ela precisa de... Uma opinião que você guarda para você? Ah, eu prefiro, prefiro. Mas, assim, não é diferente do que qualquer pessoa que olhar uma situação como aquela, não tem como não se impressionar com tudo que aconteceu e como aconteceu. Tem muitas coisas que precisam ser explicadas, né? E há aí o foro certo para que essas explicações aconteçam. Tem a justiça, né? Mas, realmente, assim, eram situações que eram bastante difíceis, né? De serem explicadas e de você olhar e achar que realmente aquilo que não parecia certo estava certo, né? Como eu disse, se estava certo ou não, o resultado do campo dá a resposta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.